Essa é uma bomba, caiu como uma bomba hoje em todos os meios de comunicação, em toda a mídia, tanto a velha mídia comprada e vendida, quanto a mídia alternativa, Instagram bombando, Twitter bombando, tudo bombando com essa declaração de Adélio Bispo para o Anonymous. Então vamos lá, matéria do Brado Jornal. Segundo o Anonymous, em novo depoimento, Adélio Bispo abre o jogo sobre facada em Bolsonaro e diz que PT o contratou em 2018. Agora eu quero ver o bicho pegar, meu filho. Vamos lá para a matéria. O grupo hacker Anonymous afirmou que teve acesso a um depoimento do responsável pelo atentado à faca contra o presidente Jair Bolsonaro, Adélio Bispo. Conforme a página, Adélio afirmou que foi contratado pela campanha de Haddad no PT. Galera, presta atenção que isso é bomba, irmão! A busca por um responsável sobre quem seria o mandante do crime sempre foi uma das maiores cobranças de Bolsonaro com a Polícia Federal. Recentemente, o caso foi reativado por não possuir explicações suficientes. E aqui tem o Twitter do Anonymous, onde ele diz o seguinte, abre aspas para o Anonymous. Adélio Bispo prestou depoimento gravado pela PF, dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018. Carluxo irá usar esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que Adélio foi coagido, fecha aspas, disse o Anonymous. As informações foram publicadas inicialmente em revistas de esquerda, como a Fórum e a Brasil 247. Aflitos, os veículos de esquerda já criam teorias para tentar desqualificar o que supostamente pode ter sido dito por bispo nesse novo depoimento. Bem, galera, a parada é a seguinte, alguma novidade para vocês? Porque eu não podia provar, mas agora tem o depoimento de Adélio. Então agora eu posso dizer que o Haddad, a campanha de Haddad, esses petistas, assassinos, malditos, corruptos e vagabundos tentaram contra a vida do nosso presidente Bolsonaro. Tá aí, foi o Anonymous que disse, não fui eu não. Então, segundo o Anonymous, inclusive foi o Adélio Bispo quem prestou depoimento à Polícia Federal. Então, aqui não tem nenhum otário, certo? Na direita não tem nenhum imbecil. A gente estuda, a gente lê, a gente se informa. E a gente já estava desconfiado disso há muito tempo. Adélio foi filiado ao PSOL. Adélio tinha um álibi no dia da tentativa de assassinato ao presidente Bolsonaro com o nomezinho dele lá na Câmara Federal. Para que se tudo desse certo e a polícia pegasse ele eventualmente, ele dizia, não, não, não estava lá em Minas Gerais, não. Eu estava em Brasília. Aqui, ó, minha entrada na Câmara aqui, ó, dia tal, hora tal, e aqui, ó, minha saída da Câmara dia tal, hora tal. Então, o álibi estava todo preparado pela esquerda e a gente sabe agora, segundo o Anonymous, que foi a campanha de Haddad que resolveu fazer, cometer um crime. Mais um, né, Haddad, já foi condenado por fake news, já foi condenado por ter o gabinete do ódio e agora, tudo que se acusa o presidente da República e agora você está sendo acusado pelo Anonymous, não é por Didi, não é pela Brá do Rádio, não é por ninguém da direita. É por Anonymous, que pra mim é um rebanho da esquerda, entendeu? Então, ele diz que foi Adélio contratado pela campanha de Haddad. Bem, galera, como eu já falei, isso não é nenhuma novidade. Todos nós da direita redipilada já desconfiávamos disso. Ninguém aqui é otário, não, rapaz. Ninguém aqui é idiota, não. A gente sabe que tinha coelho nesse mato, a gente só não sabia o quê. E por que que essa desgraça desse infeliz, desse Sérgio Moro, não descobriu isso? Porque ele não quis. Sérgio Moro sabia disso. Sérgio Moro, como ministro da Justiça, sabia disso que a gente só sabe agora. E ele já sabe há anos, anos que Sérgio Moro sabe disso. E esse miserável não tomou uma providência. Ao contrário, apoiou o relatório da Polícia Federal, que uma semana depois do atentado de assassinato, de homicídio ao presidente, a Polícia Federal já disse, não, 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 Adélio agiu sozinho, Adélio agiu sozinho. E o desgraçado do Moro corroborou tudo isso. Assinou embaixo da declaração da PF. Então Moro também deveria ser investigado, por mais esse crime. Porque ele já está sendo investigado por sumir com documentos da investigação da Andrade Gutierrez, quando era juiz lá da Lava Jato. Então é o seguinte, vocês lembram que na semana passada, inclusive eu fiz uma live no sábado com esse tema. O que é que sabe o presidente Bolsonaro? Vocês lembram que ele disse na semana passada que algo iria mudar o Brasil? Que uma informação viria para salvar o Brasil? Eu não sei se ele estava se referindo a Adélio. Até na minha live de sábado, eu falei que eu achava que essa frase teria a ver com as urnas eletrônicas, o TSE, essa queda de braços entre as forças armadas que pedem explicação. E o TSE que não dá, que se nega a responder. Porém hoje cai essa bomba sobre Adélio sendo contratado pela campanha de Haddad. Que beleza, hein? Que beleza. E obviamente isso vai refletir na campanha do ladrão, cachaceiro, maconheiro, vagabundo, descarado. Descarado, eu retiro o maconheiro porque não sei se fuma maconha, mas o resto todo eu mantenho. Do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, meu irmão, é óbvio que aí é mais do que um prato quentíssimo para a direita cair matando. Para nós da direita, agora a gente já sabe por que Adélio agiu. A gente desconfiava, mas não tinha prova. Desconfiava, mas não tinha certeza. Agora a gente sabe. Porque esse Anonymous, esse grupo de hackers, geralmente esses caras acertam. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, geralmente esses caras acertam. E por que um grupo de hackers ligado à esquerda ia soltar essa bomba assim do nada? Eu fico me perguntando. Porque é curioso, né? Porque isso destrói a candidatura de Lula. E isso destrói a candidatura de Lula e de qualquer petista. Inclusive pode botar Haddad na cadeia. E já pensou se Haddad abre o brico? Já pensou se Haddad é preso e lá na cadeia ele diz não, não, não. Quem mandou foi Lula. Eu estou supondo, hein? Não estou afirmando nada, eu estou supondo. E as informações me levam a supor, me levam a ter essa linha de raciocínio. Então é óbvio que tem alguma coisa aí. É óbvio que precisa ser melhor e mais investigado. E isso só veio à tona porque o presidente Bolsonaro trocou o delegado da Polícia Federal, aquele banana que nada fez, não trabalhou direito e, no meu modo de vista, prevaricou. Porque tinha informações relevantes. Se o anônimo sabe disso, como é que o delegado da Polícia Federal não sabia? Como é que o juiz Sérgio Moro não sabia? Hein? Me expliquem. Então isso tem que ser investigado a fundo. Tentar contra a vida de um candidato a presidente da República, líder em todas as pesquisas honestas, aclamado no Brasil inteiro. Não é brincadeira, não. A gente tem que correr atrás disso. A direita tem que se posicionar. Eu já vi, por exemplo, o Bernardo Kirchner mesmo hoje já fez um vídeo. Um excelente vídeo que eu convido vocês a assistirem também. Então, galera, é o seguinte. A parada é séria. A chapa esquentou. O bicho está pegando para o lado do PT, certo? E a bola agora está com a gente. A bola está com a direita. Então cabe a gente agora chutar a bola para o gol. Não é esquecer o assunto, não. Porque a esquerda já está criando narrativas, dizendo... O próprio Anônimos, que é de esquerda, disse o seguinte. Olha o que o Anônimos disse aqui. Eu tenho certeza absoluta que Adélio foi coagido. Como é que você sabe, Anônimos? Você estava lá na Polícia Federal? Cambada de vagabundo e descarado. Vocês estavam na Polícia Federal? Como é que você tem certeza que Adélio foi coagido? Para você ter certeza, você tem que ter presenciado o fato. Aí eu tenho certeza. Eu estava lá. Eu vi. Mas vocês não estavam lá, Anônimos? Então você está especulando que Adélio foi coagido. E se Adélio não foi coagido? Como eu acredito que não foi? Adélio cansou, irmão. Entendeu? Ele agora resolveu abrir o bico. Resolveu falar a verdade. Dá. Colocar os pingos nos is. Dá no meus bois. Então, brother, a parada é a seguinte. A coisa é séria. A gente não pode levar isso como brincadeira. Entendeu? Porque a coisa é muito séria. A gente não pode levar isso como brincadeira. 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 Obrigado.